Oi gente, tudo bem? Pra começar a nossa receitinha aqui em uma vasilha, eu já coloquei duas caixinhas de leite condensado. As minhas caixinhas são de 395 gramas, tá? Coloca uma caixinha de creme de leite, de 200 gramas. Dá uma misturadinha nos dois. Coloca uma xícara de 200 ml de leite em pó. Pode ser o leite em pó da sua preferência, tá? E aqui agora eu vou colocar 200 ml de suco de limão. Eu espremi aqui, acho que foi uns 5 limão, tá gente? Uns 5, 6 limão. Daqueles grandes. Quem preferir fazer sem o limão, pode fazer com o suco concentrado de maracujá, que dá certo do mesmo jeito, tá? É só colocar 200 ml de suco concentrado de maracujá. É só misturar bem. Eu tô utilizando aqui um fuê que eu acho mais fácil, tá? Olha só pessoal, como aderiu a consistência rapidinho. Agora é só deixar reservado aqui do lado, tá? Bom pessoal, aqui em uma vasilha de batedeira eu vou colocar 200 ml de chantilly bem gelado. E é só bater até aderir bem consistência. Ó pessoal, já ficou bem firminho. Agora é só ir colocando esse chantilly aqui dentro, pessoal. Mistura delicadamente. Ó, coloquei todo o chantilly aqui. E eu vou misturar aqui com o fuê, que eu acho que é mais fácil pra dissolver o chantilly, tá? Olha só a consistência maravilha que fica, gente. Deixa eu pegar com a espátula pra vocês verem melhor. Olha só isso. Olha como fica bem cremoso. Agora é só colocar aqui uma xícara de gotas de chocolate. E mistura tudo muito bem. E agora é só transferir pra travessa que vai levar pra geladeira. E leva lá na geladeira durante uma hora ou até que você perceba que já ficou bem firminho. Aí depois eu volto pra finalizar com vocês. Bom, gente, fiquei uns pedaços aqui de chocolate em barra, ó. Aí eu vou decorar aqui por cima, tá? Decorar aqui e voltar lá na geladeira. Que eu tirei ele já pra colocar o chocolatinho aqui por cima pra já ficar decoradinho, tá? Quem preferir também pode forrar aqui por cima com granulado, tá? E é só voltar lá na geladeira por uma horinha. Aí depois eu volto pra tirar um pedaço pra vocês verem bem de pertinho essa delícia. Bom, pessoal, a nossa sobremesa já ficou pronta. Agora eu vou tá tirando um pedaço dessa delícia pra vocês terem vendo bem de pertinho. Como fica bem cremosa. Olha só isso, gente. Olha a cremosidade que fica. Vale muito a pena fazer aí na sua casa, tá? E esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado.